Olha isso, mano, ó, quando tira assim, mano, eu já fiz, tá ligado? Eu pensei até que doía, mas não dói tanto não. Mas tem uns, mano, que dá a impressão que vai sair o cérebro junto, tá ligado? Cérebro, cérebro, sei lá, mano, que eu até perco meus pensamentos. Na Zoreba, na Zoreba eu não fiz, mas esse bagulho deve doer, mano. Você tá maluco, velho, vai sair até a cera dos ouvidos que vai dar até pra encerar carro. Olha isso, mano, cê é louco, ainda bem que o cara segura as orelhas do cara, porque senão ia arrancar tudo, mano, ia sair a Zoreba toda assim, ó, já juntando com a barba, ia sair a pele do rosto, o cara tá chorando, mano, tá chorando, nossa, cê é louco, tirar a monocelha aqui, esse bagulho é pesado. E a barba, mano, cê tá maluco, mano, isso daí sai pele, sai a alma, sai tudo, mano. Ô, pra que fazer isso, mano, o maluco tá até chorando, nem se me pagasse eu ia fazer na barba, mano. Cê tá maluco. Nossa, bigodeiro, isso daí deve doer demais, cê é louco.